Fala galera, tranquilo e beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente tem mais uma vez o quê? O quadro Miguel Responde. Tem uma seleção de perguntas que vocês mesmos fizeram e dessa vez foi no Instagram. Teve um dia na semana passada que eu coloquei um stories lá, com a caixa de perguntas pra vocês perguntarem lá e eu falei quem ia responder aqui no quadro Miguel Responde. Então, é isso aí. Se gostar, aprender alguma coisa nova e eu tirar alguma dúvida tua, pode deixar o like, pode se inscrever no canal aqui também. E é isso, muito obrigado. E um oferecimento é a marca patrocinadora do canal, a marca Rise Mold. O Rise Mold faz vários itens pra PC, pro teu setup, pra dar o up geral. Fan RGB, gabinete gamer, watercooler, aircooler, cadeira gamer, suporte de GPU, suporte de headset, mousepad, uma infinidade de coisa e sempre com o menor custo de benefício. Acesse os links da descrição aqui, galera. Encaminha pra seleção de produtos da Rise Mold na Kabum e também o site da Rise Mold com cupom de desconto amirável informática que dá 5% de desconto em todos os itens da Rise Mold no site deles, tá? Então aproveita aí e começa a usar a Rise Mold. Então agora sim, a primeira pergunta de hoje é dele. É o Soren Kierkegaard. Como? Não sei como é que fala isso. Ele pediu, você acha que o consumo energético das novas RTX pode virar um problema? Ele tá se referindo a RTX 4000. A gente teve um vídeo no canal falando sobre a apresentação da Nvidia e vendo a RTX 4090 e a RX 4080 que eles anunciaram. E o TDP dessas placas de vídeo aí são bem altos, né? A coisa é... Vixe. Realmente assim, o dissipador dessas placas de vídeo aí, se pudesse usar que nem resistência de chuveiro, eu acho que não ia perder muito. Ia esquentar água igual. O TDP que vai ter. A RTX 4090, o TDP é de 450 watts. 450 watts. A GPU. A RTX 4080, versão de 16 gigabytes. TDP de 320 watts. É muita coisa, rapaz. É muita coisa. A versão de 12 gigabytes dela é 285 watts de TDP. Pode ser um problema? Se tu tiver uma fonte de 1000 watts, 1200, 1600 watts, não vai ser um problema. Porque a fonte vai ter total suporte de fornecer essa energia. E não vai nem suar muito, na verdade. Agora, pode ser um problema pensando nesse lado de... Eu acho que muita gente vai ter que fazer upgrade de fonte pra poder usar essas novas GPUs high-end. Porque muita gente talvez vai ter uma fonte de 750 watts, 650 watts. Já fica meio assim, né, cara? É bem mais complicado usar umas GPUs dessas com fontes dessa descalibre. Uma de 850 watts pra ficar mais tranquilo. E mesmo assim, eu acho que já fica mais tranquilo. Uma fonte de 850 watts. Só que também é um custo mais elevado pra fazer o up, né? Claro que também quem vai comprar uma placa desse nível e desse calibre tem geralmente uma grana mais liberada pro orçamento geral do PC. Mas eu achei, sim, um consumo bem alto. Próxima pergunta dele. Pedro Uchoa de Abreu. Obrigado aí, Pedro. Fala, Miguel. Será que futuramente a AMD criará um processador Ryzen 9 com gráfico integrado? Eu falo cachorro late. Vagavo. Tá tarde também, quase uma da manhã. Agora só eu falando. Ele tá latindo pra mim mesmo. É claro. Então, essa nova linha da AMD, Ryzen 7000 aí, todos os processadores vão ter GPU integrado. E o Ryzen 9 Mobile já tem vídeo integrado também. Então, na verdade, tua pergunta é meio... Já tem, né? Já tem isso aí. Próxima pergunta dele, do Israel Palandre. Vai rolar uma análise de RX 6600M do Aliexpress? Manda um sorrisinho pra eles. Essa GPU vocês estão falando direto, galera. E me parece ser muito boa mesmo. Eu não cheguei a comprar ainda essa GPU. Eu vi que muitos canais já mostraram dela, fizeram muitos testes e o resultado é bem promissor. Muito bom mesmo. Todo mundo tá gravando muito essa placa de vídeo aí. Então, assim, eu mesmo não comprei ainda. Não sei se vou comprar. Tô economizando meu dinheiro. De maneira geral, tudo que eu vi sobre essa placa, todos os resultados são muito positivos. Questão de custo e performance. Então, mesmo eu não tendo em mãos, eu mesmo não testando, tudo que eu ouvi me faz crer que é uma boa placa que vale o investimento. Eu tenho isso pra dizer. Próxima pergunta dele. Como sei que uma GPU é melhor que a CPU com vídeo integrado? Pode pesquisar no Passmark Software. Naquele site de performance, pode pesquisar no vários sites de benchmark. Pode colocar a GPU integrada versus uma placa de vídeo dedicada. Vou fazer um exemplo aqui. GPU User Benchmark. Agora eu vou colocar aqui, por exemplo, Compare, lá em cima. Eu vou colocar, deixa eu ver. Radian. Vamos ver se aqui tem Radian Graphics. Radian R7 Graphics. É pra ser a GPU integrada dos Ryzen, né? Os que tem 7 unidades computacionais. Isso tu consegue ver no site oficial da AMD sobre o processador. Por exemplo, Ryzen 5 56 ASRG. Tu pesquisa isso no site da AMD, vai ter lá a GPU integrada de 7 CUs. Então é isso aqui. É Radian R7 Graphics. Não, perdão. Posso estar errado. Desculpe! É, aqui tem alguns, ó. Tem que ser assim, ó. Vega 8, os Ryzen 5000. E GPU, ó. Vega 8 de Ryzen. Vega 8 4000. Ryzen 4000. Por exemplo, aqui, ó. Vega 3. Que tem lá no Zatlon 220E. Ó, RX Vega 11 Ryzen. Tem lá no Ryzen 5, 2 e 400G. Então tem esse tipo de pesquisa aqui. Que daí tu pode comparar com uma GPU dedicada. Eu acho que o Passmark Software tem mais resultado. Ó, Passmark. Esse link aqui, ó. Então vem aqui também, ó. Benchmarks. Ó, Videocard Benchmarks. Vem aqui, ó. Nessa balança aqui em cima, ó. Clica ali. E aqui já vai ter a tua pesquisa. Aqui, ó. Radian Graphics. Aqui também vai ter, ó. Radian Vega 8. Radian RX Vega 8. VEGA 8 Mobile. Vou pegar a Vega 8 aqui, ó. Tem no Ryzen 2200G, 3200G. Versus uma RX 550. É a GPU dedicada. Ó. Aqui a gente pode ter uma ideia e comparar, tá? Ó, RX 550 faz 2.700 pontos. A Vega 8, 1.500. 41% inferior. Então aqui já dá pra ter uma boa noção desse tipo de pesquisa aqui. Às vezes o site mesmo cadastra com algum outro nome diferente e vai mais da pesquisa que vai ter que tentar algumas buscas com nomenclaturas diferentes. Dá pra comparar dessa forma. Ou se não, em vídeos no YouTube, né, de canais distintos. Muita gente deve ter feito esse tipo de teste também comparativo. Próxima pergunta é do Thales Miller. Onde comprar ferramentas boas pra começar a trabalhar com informática do zero? Eu não tenho local de preferência, galera. Eu compro muita coisa no Aliexpress, compro ferramentas do Mercado Livre. Eu não tenho ponto de preferência, né? Mercado Livre é 500 vendedores diferentes. Então eu me apego no modelo da peça, no produto em si, mas não no local onde é que eu tô comprando. Tua pergunta talvez seja quais ferramentas são boas pra trabalhar e não onde comprar elas. Aí tu saber que ferramenta é boa, qual ferramenta de solda é bom, qual multímetro é bom, vai realmente de busca específica de cada um desses itens. Aí vão ter canais especializados, canal de elétrica. Os caras mexem muito mais com multímetro. Um canal de cara que faz solda. Ele vai saber muito mais quais são os melhores soldadores, os tipos de solda, a solda MIG, quais são os melhores ponteiros, os melhores eletrodos, o diâmetro de eletrodo, blá, blá, blá. Então é mais uma pesquisa que tu vai ter que fazer sobre a peça em si, e não onde comprar, né? É o que eu penso. E a próxima pergunta é... Na verdade é um aviso que eu tenho que dar pra vocês, galera. Em outubro, dos dias 10 a 14, a gente vai ter uma minissérie aqui no canal, a minissérie Histórias da Informática. Fiz uma pesquisa, cara, de história de dois expoentes da informática, Bill Gates e Steve Jobs. Como que começou esses nerdola aí, ó? Desde a garagem, no tempo da garagem na casa deles. No tempo que eles eram os nerdola que o pessoal dava risada, que não botavam fé, que não sabiam do que os caras iam ser capaz de construir. Esses impérios que são Microsoft e Apple hoje. Como que começou tudo? Como é que foi a história deles? Isso a gente vai ver no Histórias da Informática, essa minissérie. Além da história deles, a gente vai ver na prática as diferenças entre trabalhar com PC e trabalhar com produtos Apple também. É um Macintosh versus PC, Windows, é um Macbook versus um Notebook, pra abrir, fazer manutenção, pra formatar, o que muda entre um e outro. E também a gente vai fazer um Hackintosh, que é usar o sistema Apple num PC, não é um hardware Apple. Tudo isso a gente vai ter aqui no canal, tá? Vão ter episódios que vão sair abertos aqui no canal, e vão ter outros episódios que vão sair só pra quem cadastrar o e-mail nesse link aqui na descrição. Toda essa minissérie é grátis, o conteúdo todo é grátis. Mas alguns episódios vão sair só pra quem cadastrar o e-mail aqui, tá? Então, tu vai ganhar tudo de graça, tu pode assistir tudo de graça. É só clicar no link aqui embaixo na descrição e cadastrar o teu e-mail, fechou? Então clica aí, cadastra, cara. Tá muito legal mesmo. Passei sufoco pra fazer isso aí, cara. Uma pesquisa grande, tu vai gostar. Próxima pergunta dele, do Lucas Lisboa. Como saber quando um programa usa mais CPU ou GPU? Tipo Render 3D, Photoshop, Games. Como que tu sabe isso? Eu tenho uma ideia meio geral das coisas, tá? Mas varia muito, varia muito, varia muito. Mais uma vez, vai sempre dar pesquisa, né, galera? Tu vê com pessoas que já usam o programa e vê esses relatos de uso. Provavelmente esses usuários que trabalham mais tempo com determinado programa, essa galera já vai saber. Pô, o consumo de RAM é muito excessivo. O consumo de processador é o que mais pesa. E assim vai. Às vezes, um programa, o mesmo programa, dependendo da atividade que ele tá fazendo, ele pode pesar mais pra GPU em um momento e mais pro processador em outro momento. Por exemplo, o Adobe Premiere. É o que o editor faz aí, tá editando os vídeos. Enquanto ele tá editando o vídeo, que ele tem lá o preview no Premiere, ele tá dando play, tá fazendo os cortes, inserindo texto. Nesse momento que ele tá fazendo a edição, o Premiere usa mais processador. É o ponto-chave pra essa edição, pra ver o preview. Usa CPU, é processador. É valvo, é vrá, vrá, vrá o processador. E RAM também. Usa muita memória RAM. Agora, no momento que ele clicar, que ele finalizar o projeto, clicar lá pra exportar no Media Encoder, ou exportar no Premiere mesmo. Pã, começa a fazer a renderização do vídeo. Pã, estoura lá o uso de GPU. Aí a GPU vai pra 90%, 100%. E alivia processador. Então isso tu consegue ver utilizando. Os programas têm os requisitos mínimos recomendados de processador, de placa de vídeo. Tu sabe o que tu precisa ter minimamente pra conseguir rodar o programa. Mas ele não diz exatamente o que é mais usado, né? Mas serve como uma base também. Por exemplo, o requisito recomendado de um programa é ter um Core i5 e uma RTX 3080 de placa de vídeo. Pô, parece que ele pesa mais pra placa de vídeo, né? Me entende? Agora, se o requisito recomendado do programa é ter um Ryzen 9, um Intel Core i9, e uma placa de vídeo pode ser uma RTX 3050, tá? Parece que ele pesa mais pra processador. E a mesma coisa em jogos, né, galera? O mesmo jogo, em determinadas configurações gráficas, ele pode pesar mais pra processador ou mais pra GPU. Se tu rodar o game em resolução mais baixa, com uma resolução mais baixa, é mais fácil pra GPU renderizar a imagem. Então a GPU fica mais folgada. Ela consegue entregar mais FPS. Isso, por consequência, acaba forçando mais processador. Se lá nas configurações gráficas do jogo, tu colocar escalas de distância, densidade demográfica, exemplo do GTA, a densidade de carros na rua, a densidade de NPCs, principalmente em jogos abertos, o render do jogo, né, os prédios, os objetos mais distantes, eles são renderizados juntos, isso tudo pesa muito pro processador. NPC, muito carro na rua, pesa muito pra processador. Agora, se tu baixar esses níveis aí, já vai aliviar pro processador, vai pesar mais pra GPU. Colocar o jogo em 4K Ultra, vai pesar mais pra GPU, vai aliviar processador. Vai aliviar processador por quê? Porque a GPU vai dar menos conta, ela vai entregar menos FPS, e vai deixar o processador mais tranquilo. Então é muito maravilhoso. Próxima pergunta dele, do JVitor1313. Fala, Miguel. É melhor comprar gabinete com a fonte em cima ou embaixo? Embaixo. Embaixo. Fonte fica embaixo, com o fã da fonte virado pra baixo. Aí o gabinete fica ali com uma altura de, um dedo de altura, pra poder entrar ar por baixo. Aí o fã da fonte, ele tem a função de soprar ar pra dentro da fonte, não é pra puxar ar pra fora, é esfriar os componentes internos da fonte, esse ar espalhar e sair pela parte traseira do gabinete. Aqui tem um monte de vazado ali, do conector de energia da fonte, tem o alumínio ali recortado pra sair o ar. O outro lado da frente é lacrado, não sai vento ali. Então o fluxo do ar da fonte entra aqui e sai pra trás. Se a gente faz isso no gabinete que a posição é em cima, se deixar o fã virado pra parte de cima do gabinete não dá, porque a tampa do gabinete é fechada, lacrada. Então não tem a passagem de ar. O fã vai ficar ali e vai ter dificuldade de trazer um fluxo de ar. Já não funciona bem pra refrigerar a fonte. E se colocar o fã virado pra baixo, na parte de cima, o que que acontece? Logo embaixo já tem o processador, que gera uma fonte de calor. É a fonte que tá perto do processador, ela vai sugar o ar pra refrigerar os componentes dela, que vai pegar um ar mais quente. Então já tá puxando um vento quente pra dentro da fonte. Não vai refrigerar bem. Então é embaixo, cara. A fonte é embaixo. Entendeu, mano? Próxima pergunta dele. É possível atualizar uma placa integrada? Placa de vídeo integrada? Tipo Intel HD Graphics 3000 pra 4000? Se existe, eu desconheço. Não é possível. Tu consegue fazer upgrade de uma GTX 1050 pra uma 1050i? Tu pegar o chip de uma 1050i que solda um de uma 1050i e vira uma 1050i, né? Não é porque o chip gráfico é outro. É outra placa mesmo. Fazer isso também não tem como. A GPU integrada, ela tá integrada. Fazer o mesmo silício, o mesmo pedaço, a mesma fatia de silício que o processador, que os núcleos do processador. A não ser que tenha algum update de firmware que libere algum recurso que tá desativado dentro do processador que faça aumentar a quantidade de núcleos da GPU integrada, que faça o clock rodar mais alto. Alguma coisa assim, mas não tem como. Próxima pergunta dele. Lucas Cristo. As novas plataformas com RAM D10-5 valem de fato o investimento? De início não, galera. É início de tecnologia, o preço tá escolembado. Não compensa de início. Não compensa. O desempenho, o avanço é legal, mas memória RAM D10-5 é um absurdo o valor. E esses primeiros lotes, primeiras unidades, nem muda muita coisa em DR4. Vou falar bem a verdade. Ganho inexpressivo de performance. E as placas-mãe novas também vão custar demais. Então, placa-mãe, memória RAM D10-5, careza absurda. De início, assim, é produto de nicho. É produto pra quem tem grana mesmo, pra gastar, pra fazer upgrade do ano. E é isso, cara. E é isso, e é isso, meu. Acabou. E essas foram as perguntas do Miguel Responde de hoje, galera. Quem tá patrocinando esse vídeo de hoje também é Cuponomia. Cuponomia é um site que tem vários cupons de desconto que ajudam a gente a economizar na hora de comprar online. Tem a extensão de navegadora, pra usar no notebook, no teu PC. Tem o app, pra usar no celular. Cuponomia. E toda vez que tu compra online, tu consegue ver todos os cupons de desconto válidos pra aquela loja. No momento que tu tá comprando. Aí tu aplica o cupom e economiza. E junto disso também tem cashback. Uma porcentagem do valor da compra que volta pra ti e entra no teu saldo Cuponomia. Dentro do app, dentro do site. Essa grana de cashback, tu faz transferência pra tua conta bancária. É um dinheiro que tu ganha comprando. E ainda tem mais o recurso Indique e Ganhe. É um link de indicação que tu consegue gerar dentro do site Cuponomia. E tu pode compartilhar esse link com a galera. Toda pessoa que se cadastrar no Cuponomia com o teu link, vai ganhar 5 reais no saldo Cuponomia. Tu que faz a indicação, pra cada pessoa que se cadastrar, tu ganha 5 reais também. São três formas de ganhar dinheiro, de economizar usando Cuponomia. Comprando online. Eu uso sempre, 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 sempre. Toda vez que eu tô comprando, eu tô usando Cuponomia. É uma economia muito boa e muito grande, tá? Recomendo usar demais. Então clica aqui embaixo na descrição do vídeo. É o meu link de indicação. Clica aí de cadastro, começa a Cuponomia. E no mais, é isso pro vídeo de hoje, galera. Obrigado pela flor de sempre. Aprendeu alguma coisa nova? Pode deixar o like, tá? Se inscreve aqui também. Se junta aqui com a nossa turma de amizade informática. Por favor, é isso aí. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, galera. Valeu! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri